beleza gente esse aqui é o agv compact ele tem duas opções tá você pode usar ele assim fechadão ou aberto ele é modular tá a forração dele é toda removível bavete ele tem a mesma forração que os capacetes pista tem os costas tá deixo dele micrometro você aciona a viseira na lateral aqui e nessa outra lateral ele tem uma parada que se chama é uma trava que segura a queixeira você travou a queixeira não desce mais ele tem narigueira também que é um negócio bem legal em capacetes camoteável óculos interno dele aí ó fome que aciona por aqui ele é de costa ele é todo preto brilho tá quem quiser conhecer a gente está na paulista 575 esquina com a brigadeiro no segundo andar tá bom nosso whatsapp é 011 99806 70 42 quem quiser reservar pelo whatsapp também pode reservar nosso site é upmoto.com.br abraço e aí e aí